Pra você ter motivação pra treinar, você precisa saber por que você treina E eu te recomendo ir mais além Eu te recomendo encontrar um motivo bem profundo Bem profundo por que diabos você treina Por que você vai pra academia e sofre e faz força e dói E passa uma hora do seu dia lá que podia estar fazendo outra coisa A academia, ela parece ser chato, parece ser dolorido Então você precisa ter um motivo bem forte pra te levar até lá Um motivo bem sentimental que realmente te mova, te impulsiona na direção daquilo Então você precisa saber por que você treina E esse motivo tem que ser mais forte do que as suas desculpas Se, por exemplo, eu falo sobre o limiar de dor Digamos que eu tenho um corpo mais ou menos Meu corpo, ele não vai me incomodar muito Tipo, beleza, de boa Só que por outro lado, ir pra academia vai me incomodar mais do que o meu corpo que não me incomoda tanto Entendeu? Por outro lado, se o meu corpo é, por exemplo, se eu sou muito magro Eu não gosto do meu corpo, eu tenho vergonha do meu corpo As pessoas me zoam por causa disso É uma coisa que mexe comigo, que eu gostaria muito de mudar Então, vai ser mais desconfortável continuar com esse corpo do que ir pra academia treinar Entendeu? Então, como ter motivação pra treinar? Saiba exatamente por que você treina Eu não gosto do meu corpo 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 Obrigado.